Salve pessoal, beleza? Aqui CB Fly na área, me chamo Josiel e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui com vocês pessoal no FIMI X8 SE 2022, cara. Eu tô aqui na cidade, eu vou levantar a mão, ele aqui no drone e vamos fazer o seguinte, cara. Vamos ver aí até quantos quilômetros que ele vai aí dentro da cidade, só que eu tô num lugarzinho mais afastado, beleza? Só porque dentro mesmo da cidade, com vários prédios, torres e tudo, cara, ele não costuma passar de um quilômetro e meio, né? Um quilômetro e meio aí é o máximo, depois disso eu já pede sinal. É, vou tá colocando ele aqui, vou decolando na mão. Só tô figurando aqui. Tá com 86% de bateria. 86%, vou decolando aqui. Vamos lá. Ó, decolando ele. Vamos ver, né? Até quantos quilômetros aí ele vai rir um pouquinho. Olha, aqui tá ventando um pouquinho, hein? Vou pôr ele pra gravar. Ah, Instagram, peraí, deixa eu pausar aqui. Acho que ele tá na qualidade baixa. Vamos ver com ele gravando, hein, galera? Gravando aí já. Vou colocar aqui no alto, aqui ó, qualidade do vídeo. Alta. Vamos lá, vamos começar. Subir ele aqui agora, né? Subir aí uns 120 metros. Até menos, né? Pode pegar menos vento. Subir uns 80, né? Uns 80 metros, acho que tá bom. Aí, pessoal, todo lugar aqui é dentro da cidade, tranquilo? Mas, tá um pouco afastado. Não tem muito prédio, não tem muita torre. Ela subiu uns 80, 70, eu acho que tá bom. 70 tá. Aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui ó. Olha lá, o centro da cidade é pra aquele lado lá, ó. Não tô no centro, né? Tô num lugarzinho mais afastado. Mas ainda assim, pega um pouco de interferência, né? Vem. Os prédios tão mais pra lá. E a gente vai meter no meio do matão que tem aqui, cara. Vamos ver. Ó, vamos ver, né? Ó, aqui ó. Só mato pra cá. Só mato. Quer dizer, tem um pouquinho de casa também, tá vendo? Uns bairros mais afastados. Mas, enfim, bora. Ele tá configurado pra voar até 10 metros por segundo, tranquilo? Então, ele não vai na velocidade máxima dele, não. Não vai na velocidade máxima. Vou abaixar um pouquinho aqui o bimbo. Aí. Tá indo a 10 km por hora. Mas na hora de voltar, eu vou voltar ele um pouquinho mais rápido, né? Pra não ter muito risco, acho. Vou aumentar o brilho do celular aqui, mano. Tá muito... Tá muito ruim. Aí, agora dá pra enxergar. Bora, bora. Tá no RTH. Tá no RTH. Qualquer coisa, ele já volta pra gente. Retorno da cidade, eu nunca consegui ir mais do que... Porque tem um quilômetro e meio, hein? Quando chega um quilômetro e meio, um quilômetro e meio e alguns metros, ele já aperte o sinal e dá o return to home. É um lugar bem legal, parece, ó. É um lugar bem legal, parece, ó. Estrada de chão e tudo. Como eu disse, é um lugar mais afastado da cidade. Tá em 600 metros. Tá tendo muito vento. Então, eu vou acabar voltando com ele um pouquinho antes, hein? Pra não ter risco, né? Pessoal, a bateria dele acabar em pleno voo. A gente vai apreciando aí a paisagem, né? Muito mato mesmo, por esse lado de cá. Tá tendo muito tempo. Parece que já tem uma fazendinha aqui, ó. É, olha lá. Parece. Um lugar bem bacana pra cá. É, realmente, já é uma, né? Uma zona rural aqui, já. Olha lá, tem um rio, né? Nossa, eu acho que é o... Será que é o rio Cuiabá, cara? Ó, já estamos já em 1500 metros e até agora nada, hein, pessoal? Já que ele tá baixo ainda, hein? Se ele tivesse mais alto, estaria melhor ainda. Muito legal pra cá, cara, é muito legal. É, ali eu acho que já é o rio Cuiabá. Pra quem não conhece aí, sou de Cuiabá. Eu tô achando que aquilo ali é o rio, cara. Se cair, ele faz uma volta enorme. Ó, já tá começando a perder sinal. Vamos, 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 vamos um pouco mais. Ó, estamos 100 metros aqui. Acho que 100 metros, pode ficar legal. 90, aí. Tá bom, vamos lá. Ó, já estamos em 2000 metros, pessoal. Já estamos em 2km de distância. Acho que eu vou voltar ele com 50% pra não ter risco. Eu vou ativar o modo Sport, né? Ele vai vir bem rápido. Aí, ó. Tá tranquilo por enquanto, hein? É, rapaz, eu acho que é o rio Cuiabá mesmo. Parece que tem uma fábrica ali embaixo, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui o bimbo. Né? Parece eu... Ó, tá perdendo sinal, hein, pessoal. Vamos subir ali mais? Subir mais. Subi 120 metros. Vamos ver, vamos ver se vai melhorar. Se vai continuar perdendo sinal. Opa! Passa um pouco de 120. Sinal melhorou. Não, não. Acho que vai perder sinal mesmo, galera. Mesmo não estando no centro da cidade, que é o lugar. Tá passando um caminhão aqui agora, então o áudio vai ficar meio ruim. Ó, acho que vai perder o sinal, hein? Ó, tem uma... Tá vendo ali o que é possível, cara? Eu não tô conseguindo visualizar tanto já pela tela do celular, como vocês podem ver, porque já tá, né? Já tá perdendo sinal. Vou aumentando um pouquinho, hein? Vamos 150 metros. Vamos ver. Isso aqui vai... As rajadas vão ser maiores também, né? Quanto mais alto, mais lento. Ali parece até um... Aquilo ali, eu acho que é o rio, né? Que tá meio seco. É, eu acho que é isso mesmo. Vamos dar uma olhada nesse daqui, cara. Fiquei curioso. A gente tem que botar aí de 50% aí pra ter, né? Vai ficar mais tranquilo. 150 metros. Os motores dele até que estão de boa, viu? Então não tá pegando muito... Rapaz, o lugar que eu tô aqui... Acho que tem muita árvore aqui por perto de mim. E aí, né? Perdeu o sinal? Ah, ele chegou no limite dele, pessoal. Eu configurei pra ir só até... Deixa eu ver aqui se dá pra mexer. Eu configurei pra ir só até 3 mil. Olha aí, cara. Beleza, mano. Vou colocar mais um pouquinho ali. Só pra chegar mais ali na frente. Ver se tá no retorno de home, né? Só pra ter certeza. Não, tá lá. Vamos um pouquinho pra frente. Vamos dar uma olhada nisso daqui agora. Agora eu fiquei curioso. É, cara. Parece um conjunto, né? De fazendas. Legal, cara. Parece até um condomínio, né? Condomínio de fazendas, cara. Nunca tinha visto. Pode até ser, hein? Tá em 60%. Na hora de voltar, eu acho que vai pegar um ventinho maior, hein? Então por isso que a gente tem que ficar mais perto. Olha aí, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Vai perder sinal. Perdeu o sinal. Voltou. Perdeu o sinal e voltou. Olha, ele deu o retorno de home. Perdeu o sinal. Vamos cancelar. Vamos cancelar. Ih! Perdeu o sinal. Perdeu o sinal. Agora vamos esperar. Olha, já tá começando a pegar de novo o sinal. Tá voltando. Olha. Voltando aos poucos. É, rapaz. Chegou a quantos? 3.000 e... 1,5 km mais ou menos? Aí, tá voltando. Aí, tá voltando. Tá no retorno de home. Inclusive, até sumiu a opção aqui de... Como é que diz? De cancelar aqui, né? O retorno de home. Tá bem. Deixa eu ver se consigo mudar aqui pelo controle. Aí. Agora vamos tocar no modo esporte. Vamos voltar pra casa, cara? Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma visão geral aqui em volta, né? Deixa eu subir aqui o gimbal. Vamos ver aqui como é que tá a paisagem de nossa volta. Já preparar já pra voltar, hein? Foi 3,5 km, se eu não me engano, hein? É, rapaz. O bichinho é danado, viu? Aí, ó... Ó o rio aí, cara. Beleza, né? Tem aqui o... Pode ser criador de peixe aqui do lado. A gente foi ali, ó. Nessas fazendas. Tá 54%. É, tá 54%. Vamos... Vamos voltar pra casa, né? Já tá bom, já. Tá bom demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pro outro lado. É... Tá show já. Tá bacana, tá bacana. 53%, vamos voltar. Agora vamos colocar no modo esporte, mano. Vamos pôr o bichinho pra correr. Agora vamos pôr ele pra correr. Deixa eu ver pra que lado que a gente tá. Vai ser pra que lado que a gente tá, cara. A gente tá... Eu vou dar o retorno de home pra ele só centralizar. Quando ele centralizar, eu vou dar o retorno de home. Aí, ó. A gente tá pra cá, rapaz, ó. Tá pra cá. Agora eu vou ativar o modo esporte. Então, ativei o modo esporte. Vou cancelar o retorno de home. E vamos correr agora. Agora bora. Agora bora. Tá pegando bastante vento, hein? Bastante vento mesmo. Mas tá 13km por... É... Tá 13m por segundo, né? 14m por segundo. É, bora. Vou, inclusive, parar aqui a gravação, né? Porque eu acho que ela também puxa um pouquinho de... Aí, bora. É, economizar toda a bateria possível aí. Pra gente voltar com o total... Eu vou abaixar ele um pouco também pra pegar menos vento. Já abaixa ele um pouco, ó. Aí, ó. Show. Tá pegando menos vento agora. Aí, continua descendo. Continua descendo porque o vento tá muito forte, cara. O vento tá muito forte. Acho que vai chegar tranquilo, hein? Tá perdendo altitude aqui. É, rapaz. O vento não tá forte. O vento não tá conseguindo... Vocês percebem? Que quando ele tá contra o vento, o vento é muito forte, o gimbal dele dá uma entortada. Presta atenção na imagem, do jeito que tá aqui no celular. Quando a gente fala, ah, o gimbal tá torto, não sei o quê. Cara, você tá ele muito rápido contra o vento, pô. Ele não consegue se estabilizar. Aí o gimbal fica meio torto. Muito vento, muito vento. Ele não aguenta não, cara. Então, você que tá com problema... Ah, meu drone tá com o gimbal torto. Cara. Não corre tanto com o drone, pô. Se for fazer uma imagem bacana, se for fazer uma imagem com uma qualidade legal... Não fica correndo com o drone, sabe? A 10 metros por segundo ele vai até tranquilo, pô. Tu viu que quando eu tava indo a 10 metros por segundo ali, a imagem tava boa ainda. Mas depois disso... É, ele começa a entortar o gimbal mesmo, cara. Porque ele não consegue se estabilizar com tanta velocidade, né? Velocidade e o vento contra ele, ele fica... Ele vai lutando contra o vento ali e vai ficando meio instável. Por isso que não fica perfeito. Já estamos chegando já, cara. Quando coloca o modo esporte aqui, ele vai muito rápido. Vai até 18 metros por segundo. Ele não foi aqui agora porque muito vento contra ele, ele não teve potência pra isso. Mas, né? Se fosse a favor do vento, cara, ele liga 18 metros por segundo, tranquilo. Tá vendo ali embaixo de GPS? É ali que mostra a potência dos motores. Pra quem, às vezes, tem dúvida, ali, ó. A potência dos motores dele tá quase no máximo ali. Então, ele tá, né? Tá batalhando ali contra o vento, cara. Tá batalhando feio ali contra o vento. A gente voltou ainda, teve 30%. A gente já tá chegando já. Tô bem ali perto dessa rotatória aqui mesmo. A gente voltou aí com... 30, hein? Com 30% ainda de bateria, cara. Tranquilás, hein? Fizemos 3,5 km aí. Usamos 20% de bateria pra fazer 3,5 km. Isso contra o vento ainda, hein? Então, a gente já tem já uma base. Já tô bem aqui naquela sombra ali, ó. Tô bem aqui, ó. Aquela sombrinha ali. Tá vendo, rapaz? Muito potente, cara. Vamos deixar ele descer sozinho? Ó, já deu a vida de bateria. Ó, vamos dar o Return to Home. Vamos ver se vai descer certinho aqui onde eu deixei ele. E o Return to Home vai subir 120 metros, porque tá configurado assim. Como ele... Como ele tá... Tá subindo. Vai subir 120 metros e vai descer aqui em cima de mim, cara. Tô andando pro céu aqui, mas nem consigo ver ele ainda. Pô, tá muito alto. Não dá pra ver. Bateria fraca já tendo... Tá descendo. Não, ele tá chegando por cima de mim ainda. Agora que ele vai descer. 14 metros, 12 metros, 9 metros, 8, 5. Agora ele vai descer. Agora ele tá descendo. Já tô vendo ele aqui, tá por cima de mim. Descer o gimbal aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Vai descer bem de aqui onde eu tô. Bem aqui nessa sombra. Tá descendo certinho, cara. Tá descendo certinho. Bem de onde eu decolei ele mesmo. Não, ele tá descendo um pouquinho fora. Mas tudo bem. Se fosse uma questão de emergência, ele ia voltar pra casa. Vou botar o segurança, cara. Não, agora ele se orientou. Ele tá se orientando aqui agora. Ele vai descer exatamente onde eu decolei ele. É isso aí, pessoal. Vou cancelar aqui. Ela quer me descer em cima da moto, cara. Vou pegar ele na mão. Enfim, mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo. E se inscreva no canal aí, sempre vai ter só conteúdo de drone aqui. Principalmente e exclusivamente do filme X8 2022, beleza? Então já se inscreve aí, deixa comentários. E é isso aí, cara. O bichinho é bom, hein? O bichinho é bom. Se fosse numa zona rural, longe de cidade e tudo, cara, ele ia chegar a 10 quilômetros tranquilo. Só não ia ter bateria pra voltar, né? Mas ia dar fé. É isso, pessoal. Vou descer ele aqui e até a próxima. Valeu!